Então, agora a gente sabe que não é uma parada hoje muito difundida a missão de evangelizar, né? A gente tem assim, até na nossa igreja, a gente tem o grupo Soutin, que é dos adolescentes, que o pastor adolescente está sempre lá tentando incentivar a molecada a ir para a rua, a pregar, mas não é uma cultura hoje das igrejas, né? Na sua igreja, né? Com a sua liderança, como é que você faz para poder incentivar essa galera? Qual é o ponto ali que dá aquela motivação para que essa nova geração também se importe com essa questão de levar a palavra e não só ficar dentro da igreja ali, no aquário, pescando? Muito boa pergunta. Cara, uma das coisas que a gente sempre ouve, né? Nosso pastor Douglas Gonçalves, ele fala algo que sempre mexe muito com a gente, né? A gente tem que parar de ser apenas consumidor de culto. A gente tem que ser participante daquilo que Deus está fazendo. A partir do momento que eu me torno só consumidor, eu vou lá, assisto o meu culto, recebo o que eu vou, entre aspas, buscar, né? E tudo certo, volto para a minha casa, minha semana, minha rotina, e eu não faço parte daquilo que Deus está fazendo. Então, ele sempre termina o culto dizendo, portanto, vão, ide entre as nações, fazei discípulos. Existe esse chamado que a liderança da igreja de Zascope sempre encoraja, né? De realmente vivermos o ID, de realmente sermos participantes e não apenas consumidores. Então, a gente tem tido essa visão como igreja de que a gente precisa, de fato, ser família, de ter vida na vida. E se eu não sou apenas participante, se eu não sou apenas consumidor, mas sou, de fato, participante, eu começo, então, a viver uma vida como Jesus viveu, né? E aí entra o nome do ministério, né? Ser uma cópia de Jesus, né? Ser um Zascope. Então, a partir do momento em que eu vivo a partir das Escrituras, a partir do momento em que eu vivo como Jesus viveu, é impossível. Se você decide viver como Jesus viveu, você não vai pregar o Evangelho. É impossível. Se você é um discípulo de Jesus, meu amigo, por onde você for, na profissão que você for, no que você for se mover, você vai pregar o Evangelho. Se você é um médico, você vai pregar o Evangelho nos hospitais. Se você é um advogado, você vai pregar o médico. Você vai pregar o médico. Se você for um advogado, você vai pregar o Evangelho no direito. Se você for uma enfermeira, você vai pregar no hospital. Então, existe um chamado que é para todos nós, que é aquilo que a gente falou nisso, o ID. Então, ser um participante é você se mover como Jesus se moveu. E ele se moveu sendo um filho muito amado, sendo obediente, obediente até a morte de cruz. Então, a estratégia que a gente tem tido é essa mudança de mentalidade, de ensinar a palavra e perceber que o Evangelho é muito mais do que ser um frequentador de domingo, mas de ser um discípulo de Jesus. Alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. E o seu próximo como a si mesmo. Então, a partir disso, a gente tem traçado algumas coisas como igreja. Então, a gente tem, por exemplo, agora, nesse momento, está tendo uma transição na igreja, inclusive já foi anunciado nos últimos cultos, que a gente vai deixar de ter o último culto na igreja e o último culto agora será nas casas. Porque a ideia é que todas as pessoas que estão indo à igreja, elas sejam família. Não apenas alguém que vai à igreja e não te conhece. Eu não sei a dor que você está, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando. E aí, a gente vai assistir o culto, né, que vai ter a transmissão nas casas. Então, vai ter a transmissão normal e vai ter a ceia e a apresentação de bebês, que vai ser nas casas. Então, todo mundo, toda igreja vai ser dividida em casas. Já tem esse grupo, né, que é o DNA. Chama-se DNA, que é esse grupo, pequeno grupo, onde a gente se reúne para deixar de ser apenas participante, de ser apenas consumidor e sermos, de fato, pessoas que estão vivendo a realidade do que é ser família, né. Ser uma família onde eu conheço o que a Abigail está passando, que eu conheço o que o Rodrigo está passando e a gente, junto, a gente vai construindo um ao outro pela palavra e pelo Espírito de Deus. E aí, no caso, seria o último culto, passa a ser. É, o último culto, a igreja vai estar fechada. O pessoal vai chegar lá fechada. Estamos nas casas. Bom, legal, mas vai ser dividido, então. É, porque nós já vivemos isso como igreja, né. Tipo uma célula, desculpa. É, tipo uma célula, mas não é uma célula. Porque uma célula, ela fala apenas de uma parte do corpo. O DNA é a igreja. Então, assim, nós como igreja, é como se, de fato, assim, ó, vamos supor. Pô, hoje a igreja está fechada. Aconteceu um problema. Só um exemplo. A igreja está fechada, aconteceu um problema lá. Ninguém vai poder. Então, o que a gente vai se reunir? Vamos nos dividir e vamos para as casas. Todo mundo tem casa. A gente se reúne ali, né, entre grupos. Cada um mais próximo do outro. Então, um exemplo. Abigail mora perto do Rodrigo. Vocês vão reunir as suas famílias e juntos vamos celebrar Jesus. Vamos viver o evangelho do reino de Deus juntos, como família. Então, vai ser assim, o último culto, né, nós vamos viver essa realidade de ser família, de fato, dentro das casas. E aí, né, a gente, com isso, a gente fomenta essa realidade de que em casa, ali, eu preciso ser um cristão autêntico. A partir daí, né, porque tudo começa em casa, não é dentro das plataformas, em casa, em família, em família, em igreja, nós vamos viver o reino de Deus de uma forma ainda mais intensa. Não vai ser só esse momento que a gente vai, tipo, vai pra igreja, assiste o culto, vai pra casa. É como aquela rotina. Não. Nós seremos convidados a viver vida na vida. Esse discipulado profundo. Então, essa é a ideia. Então, mas a igreja, a Dizescópio, também tem uma... Já tem já essa filosofia, né? Sim. Isso acaba ajudando... Sim, sim, sim. ...bastante. Porque tem igreja que não tem essa... Sim, exatamente. Exatamente. Já tem tido, né, uma ideia, né, do que é, de fato, ser uma cópia de Jesus, né? A todo momento, já há muitos anos, o Douglas tem tido essa mensagem de pregar o Evangelho, né? E de influenciar também outras pessoas a viver essa realidade. Então, o Dizescópio já tá meio que mergulhado nisso. Já faz parte do DNA. Já tá mergulhado no DNA de ser uma cópia de Jesus. Música 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 Música